Olá gente, aqui é a Fustanho da Mina que comprava livros e a gente vai conversar com um spoiler sobre um filme que eu achei assim Ah, vai ser bobinho o filme, mas eu amei esse filme. Ele é chinês, ele chegou hoje no Netflix e ele estava nos meus lembretes ali Eu tinha gostado muito da sinopse, era yangueado e tal, mas eu não esperava gostar tanto Eu nunca assisti muitos filmes da China, já assisti alguns, sei lá, 50, enfim, mas não muitos comparado com os outros países que eu assisto bem mais Mas esse filme realmente me ganhou, eu achei a história muito gostosa, principalmente porque ela tem um final que é muito real A gente sempre quando vê filmes de romance, a gente fica torcendo para o casal ficar junto, lógico, se um dos dois for um embuste Mas dessa vez a gente vai ver um casal que na verdade não é exatamente um casal, mas é formado por causa dessas coisas mesmo de adolescência A gente não tem coragem de falar as coisas para os pais. Vamos conversar então sobre esse filme Bom, ele se passa com a Shen Shen, que é uma jovem de 17 anos, ela está no último ano da escola, como se fosse um ensino médio lá da China E ela está se preparando para fazer o vestibular, tipo um Enem Ela é uma aluna bolsista, os pais dela, para investir no futuro dela, para ela poder passar para uma faculdade boa Eles acabaram, o pai morando na cidade que eles moravam, porque ele tem o trabalho dele E a mãe então se mudou com ela para um apartamento, eles venderam apartamento e tal, para poder ter dinheiro Para morar próximo à escola, ou seja, abriram mão ali de muita coisa da vida deles Para a menina ter o melhor ensino, já que ela estava tendo uma oportunidade numa escola de elite A gente tem também o personagem que a gente vai conhecer como XYZ, mas que na verdade o nome dele é Zheng Yuxing Que é um rapaz que é o contrário, ele é muito rico, o pai dele paga a escola para ele estudar Mas ele é o pior aluno da escola, ele está tirando as piores notas E ele tem também uma vida bem diferente da dela, ele já teve uma namorada mais velha Ele é Tik Tok, ele está sempre fazendo uns vídeos e tal, mostrando E a Shen Shen gosta dele, mas ela nunca chegou perto dele para conversar nem nada Acontece que perto de um simulado que vai ter, a Shen Shen vai ouvir a mãe dela, na verdade Conversando com o pai sobre o divórcio deles, vai ver ali que os dois estão se separando e tal E vai ver a mãe indo, saindo para se encontrar com um cara que ela chama de tio Mas que ela não imaginou que fosse o namorado da mãe Ela então vai tentar se matar, ela vai se jogar numa piscina, numa noite de chuva E ela vai acabar indo parar no hospital E quando ela fizer a prova, ela vai fazer numa sala separada ali, tomando soro inclusive Porque ela não vai estar muito bem Para a gente vai mostrar a princípio que ela não se deu bem na prova porque tinha acontecido isso Mas na verdade, depois vai ter um plot twist mostrando que ela fez de propósito Porque na cabeça dela, ela explica para a mãe que quanto mais ela ficasse na escola Mais os pais dela seriam obrigados a ficarem juntos Porque assim que ela for para a faculdade, eles iriam se separar de verdade e iam contar a verdade para ela Para ela não contar que a mãe dela tinha um amante, né? Que até então ela achava que era um amante, mas depois ela viu que eles estavam separados mesmo Ela vai e inventa, porque eles ficam pressionando ela Por que você fez isso? Por que você fez isso? E ela fala, ah, eu fiz isso porque eu terminei um namoro Desde o ano passado que eu estou com fulano E ela inventa que é esse XYZ com a rapaz que nunca nem falou com ela direito E a gente terminou e eu fiquei triste Então eles começam, aí vão conversar com a diretora e tal E gente, a gente repara que a escola ali, pelo menos aquela, é muito rigorosa Para as escolas, aquelas militares, assim Todo mundo respeita a professora muito, eles levantam Enfim, eles fazem tudo que a professora manda, não reclama e tal E a professora chega na sala diretora e ela manda os dois ficarem de pé Para eles serem a prova de que ano de fazer vestibular não é ano de namorar E eles ficam, então, todo mundo olhando para eles e tal E o rapaz não entende nada Que ele olha para ela e fala, gente, eu nunca nem falei com essa garota direito Só que ao contrário dos filmes que a gente vê Se fosse no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer outro país O que o garoto faria? Faria ela ser humilhada Debocharia dela Fazia um monte de coisa Só que ele não faz nada disso, gente Ele, na verdade, ele permite que os outros até fiquem caçoando dele Porque ele fica atrás dela o tempo inteiro Então, para a escola, ela terminou e ele está insistindo no relacionamento E ele fica ali, tentando entender porque ela fez isso Querendo saber se ela precisa de ajuda e tal E eles acabam ali formando uma amizade muito bonita Só que ele não é afim dela em nenhum momento E ela é muito afim dele Ela, inclusive, vai ficando mais afim dele E ele se abre com ela dizendo que ele gosta mesmo de uma garota Que era mais velha e tal Que acabou com ele Que não está mais querendo falar com ele Bom, nessa amizade toda que vai acontecer Então, um vai dar conselho para o outro Ele tem um pai que bate nele e tal Então, tem umas questões ali que são bem dramáticas mesmo Os pais dela vão se separar E ela vai descobrir, inclusive, que o pai dela já mora com outra mulher Então, na verdade, a mãe ainda está mais de honesta nessa história Porque o pai já tem outra mulher Até ele está morando E ela vai pegar e vai realizar os sonhos dela Porque ela sempre foi uma estudiosa Vai continuar sendo muito estudiosa E ela vai acabar provando para aquela escola, de alguma forma Que namorar não tira ninguém Mesmo que seja um namoro de mentira, né Não tira ninguém ali do foco do estudo Acontece que eles vão por causa dele fazer uma viagem Quando eles fazem essa viagem Eles acabam sendo expulsos da escola, né Porque eles estão dando um mau exemplo Imagina isso, né Coisa mais careta Estão dando um mau exemplo Porque eles estão ali fugindo dos pais e tal Então, eles são afastados da escola Mas ela consegue fazer o vestibular mesmo assim Estudando em casa Porque ela é muito inteligente E ele acaba trilhando o caminho que ele quer de DJ E a gente vê isso no final Gente, é um filme que eu gostei muito Muita gente vai ver e vai falar Poxa, mas eu queria tanto que eles terminassem juntos Gente, mas o rapaz nunca gostou E a frase que ela fala no final é muito sensata Quantas e quantas vezes vocês não se apaixonaram na vida E não foram correspondidos Não é nem assim Tipo, eu comecei a ficar com ele E ele nunca mais... Não Nossa, a minha vida inteira de adolescente Era eu gostando de alguém Quando esse cara vinha falar comigo Era pra falar que ele ia ficar com a minha amiga Então assim Sabe, eu me vi muito nela Porque é muito real Ela era uma ótima amiga Mas ela não era a garota que ele desejava, né E ele foi muito honesto com ela nisso Ele até tenta beijar Eles se beijam, né Porque ela tenta beijar ele uma vez Depois ele beija Mas em nenhum momento eu sentia assim Nada abusivo Nada que... Ele sempre foi muito respeitador com ela Então eu acho que é uma história muito bacana de assistir Minha nota de que é excelente Tá disponível no Netflix E é isso Eu fiquei muito feliz de assistir esse filme Achei uma graça Principalmente gostei do final Que não é um romance exatamente Mas uma descoberta de amor próprio ali Pelos dois lados Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau